Oi gente, bom dia, todo mundo no papo. Vim aqui resolver algumas questões, vou aproveitar para mostrar para vocês. Aqui é a Universidade Federal do Amapá. Ali é a entrada da faculdade. É gigante aqui, né? É a Federal do Amapá. Aqui o prédio da Reitoria. Cachorros. Toda a Faculdade Federal tem que ter selos. Aqui é o prédio principal da Reitoria. Aí para lá tem salas de aula. Para lá também um sol para cada aluno. Cada aluno aqui tem direito a um sol. Esse aqui é o meu. Tava de lascar. Aqui... Oi, eu estava lá atrás. Eu estava lá no fundo. Era para eu ter filmado quando eu estava. Tudo limpo, né? Ai, essa sombra aqui bateu um ventinho agora. Ali é a prefeitura.